Música 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 Meu dia é muito mais feliz quando você aparece pra encher a porra do meu saco, morou porra? Música 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 E se você acha que me pareço com ela, por mim tudo bem Sério? Não, porque se acontecer de novo, você leva uma facada Música 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 Pô, pega vocês dois assim, entra um no cu do outro, entra um no cu do outro Música 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 Os humanos constantemente sentem uma grande dor em seus corações Como o coração é sensível a dor, os humanos acham que viver é o mesmo que sofrer Você é tão delicado como o vidro, especialmente seu coração Meu coração, é, eu tenho muita empatia por você Empatia? Significa que eu te amo Aí você engravida, amiga, fica com a barriga desse tamanho Você sonha com o menino, com sua cara, seu nariz, sua boca, tudo Aí o menino vem o quê? Cagado e cuspido o pai Você tem que comer bastante pra você ficar uma bebê forte Eu não sou bebê não, sou pirigueta Brielle, você sabe o que é pirigueta, Brielle? Sei o que minha mãe é Hey, listen, how would you like to be the son of my life? E then she said, oh, cause I'm so bright And I said, well, kinda But you can start by being 93 million miles away from me Hey, espere, espere um pouquinho Eu tenho direito a uma ligação Quero ligar pro meu tio É, seu tio? Está certo E aí, como tá sendo a experiência de ter um bebê? Horrível, eu nunca soube que uma coisa podia chorar tanto Ah, é uma fase, né? Daqui a pouco sua filha para de chorar Minha filha? Não, ela é incrível, ela quase nunca chora Mas eu achei que você tá falando Não chora, porque se você chora, papai, chora também Manda o áudio que eu não sei ler não, buceta Eu ainda tô na aula E aí, gupim da droga Botário, rebonde desgraça Filha da puta Ei, não manda nada agora não Que mãe tá com o telefone Você laveu, viu? Mas não, só de novo